Música Precisando de um refilador? O refilador de cantos Indifema é a solução. Para refilar fitas de borda de até 1mm de espessura manualmente, o refilador Indifema traz agilidade ao seu projeto, pois permite trabalhar os dois lados da peça de uma vez. Música Sua faca é de altíssima qualidade, durável e fácil de trocar. Música Com o refilador você pode realizar o acabamento de placas de até 40mm. Música Refilador de cantos Indifema Música 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 Música